Cara, não, meu final de semana não foi um final de semana suculento de carne, foi um final de semana de trabalho, Michel Arouca, como você sabe muito bem. Estamos aqui em produções dos estúdios Genku Filmes aqui, onde eu estou produzindo o nosso cenário, um cenário novo aí de uma novidade que está para rolar, que a gente tem falado bastante aqui. E tem aquela bubu... 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 bubueta. Uma pirueta que eu levei essa semana, Alexandre Monfá. Porque eu não sou cara de ser enganado. Tipo, é difícil me dar uma pirueta, mas bubu tomou uma pirueta. E, tipo, eu falei para o Michel, burrice minha. Ele falou, não, não é culpa sua, não tem como. Eu falei, ah, cara, já é aquela coisa. Eu cairia fácil, eu cairia fácil mesmo. Foi uma coisa que eu estou bem incomodado com isso, porque a gente teve que alugar uma nova sala, e essa nova sala não tinha ar-condicionado. E eu precisava resolver de forma rápida, porque a gente ia ter o pessoal montando cenário lá no escritório no final de semana. Eu falei, eu preciso rapidamente colocar o ar-condicionado, porque depois que montar o cenário, eu não vou conseguir passar a tubulação de ar, tudo, porque o cenário fica exatamente onde tem que ser feita essa instalação. E daí, conversando com o cara que a gente contratou para colocar o ar, eu falei para ele, cara, eu estou pensando em ir na Leroy, estou pensando nesses atendimentos para o WhatsApp aí, já comprar e ver. Eu comecei a falar com algumas empresas que tem uma atrás da minha casa, que é aquela Poloar, e eles não tinham a pronta entrega. Aí, conversando com o cara, ele falou, cara, a pronta entrega vai ser difícil, você tem que ir na rua tal, no centro, que está tranquilo, agora é vazio, você pode ir lá e os caras vão te atender e te colocam no teu carro, você não precisa nem... Eu falei, ah, legal. E assim, detalhe, quando a gente escolheu o ar-condicionado para essa nova sala, a gente chegou à conclusão que vale o investimento. Então, cara, ar-condicionado é isso, ar-condicionado você pode gastar mil, mil e quinhentos, dois mil ou cinco mil reais. Então, assim, para esse... E como vai ser um cenário, vai ter gravação, vai ter luz, então, mesmo o estúdio sendo pequeno, sendo 40 metros quadrados, não poderia ser menos que 20 mil BTUs, o ar-condicionado. Isso, 22 mil BTUs. Então, a gente alocou uma verba boa para comprar esse ar-condicionado, cara, não é um negócio que vale a pena economizar. Vamos comprar quanto sabe, dá um pouco de dó gastar essa grana toda, mas vamos pesquisar, porque ao mesmo tempo que ele precisa ser potente, ele precisa ser silencioso para a gravação. Então, assim, vai... Precisa ser econômico, então tem várias coisas que vai deixando o produto mais caro. Mas a gente chegou à conclusão que esse é um investimento que valia a pena fazer e reservamos uma grana do caixa da empresa para fazer essa sacola. Para investir no ar-condicionado. E conversando com algumas pessoas, pesquisando, eu cheguei à conclusão que o LG inverter, do inverter, blá, 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 ia ser um ar-condicionado que atenderia. O que eu tenho na nossa sala aqui no escritório, ele chama Mideia. É um ar-condicionado bom, nunca deu problema a tudo, mas ele é muito... O ruído dele é muito alto. É muito alto o ruído. Então, assim, vira e mexe, eu fico lutando com esse ar-condicionado, precisa desligar, porque o motor fora da sala faz um ruído que às vezes entra. O ventilador, né? O split aqui dentro da sala faz barulho, tem um ruído alto. Então, assim, conversando com várias pessoas, cheguei nessa. O Fujitsu é uma marca muito boa, que todo mundo conhece, que não dá problema, não sei o que lá. Caro pra caramba. E caro pra caramba. E LG é um concorrente de altura, que melhorou muito com os últimos anos, tem um atendimento de peças, de reparo muito bom, não dá problema, beleza, vai ser o LGzão. Aí fui na recomendação do cara e fui lá no centro. E, cara, entrei em duas, três lojas ali que eles me atenderam e nenhuma tinha o LG à pronta entrega. E uma das lojas que o atendimento era pro WhatsApp e tal, a pessoa na porta me conversou comigo, ela falou, olha, a pronta entrega nesse tamanho de BTUs vai ser muito difícil. Ninguém tá fazendo estoque de arco, porque são peças mais caras e tudo mais. Aí eu vi duas, três lojinhas, assim, de porta pequena. Ali eu falei, é confiável comprar nessas lojinhas e tal? A mulher falou, ah, tudo bem, não tem nada, eu vejo ele sempre trabalhando aí e tal. Aí eu fui assim e vi na porta, exatamente na porta do cara, um LGzão, exatamente com a cara do que eu tava procurando. Aí eu falei, opa, tudo bem, você tem a pronta entrega, 22 mil BTUs e tal? Ele falou, ah, esse aqui e tal. Eu falei, mas é esse? Não, não, esse aqui é só pra ver, mas tem ali na caixa fechada e tal, não sei o que lá. Eu falei, mas novo, novo, com nota, garantia, assim, o papo foi esse. Aí eu falei, porra, então tá bom. Aí eu tirei uma foto, mandei pro cara do ar-condicionado, falei, ó, esse modelo aqui e tudo, mas ele falou que não tem Wi-Fi e não tem negócio de voz. Aí o cara falou, não, tem, esse modelo tem que ter. Eu falei, não, ele tá me falando que esse modelo não tem isso, isso e isso. Mas não me importa não ter Wi-Fi, que é Wi-Fi, você consegue baixar o aplicativo, não sei o que lá, então antes de você chegar no endereço, você já pode ir online, falar, liga o arzinho aí pra gente chegar, já tá no clima. Então, tipo, eu falei, isso não é tão importante pra mim. Beleza, peguei o ar-condicionado, o cara colocou dentro do carro e trouxe aqui pra ser instalado. Na caixa, lacradinho bonito. Lacradinho bonito. Caraca. É, isso daí foi, tipo, na quarta-feira e a instalação ia ser na sexta. Na sexta-feira o cara chegou, abriu a caixa, aí ele falou, ixi, falei, por que ixi, o que aconteceu? Ele, é, você pegou assim? Eu falei, é, tava lacrado, ele abriu na minha frente, ele só passou o durecão aí pra fechar pra eu trazer, mas ele abriu na minha frente. Ele é, mas esse ar-condicionado, ele não vem na caixa desse jeito, ele vem no isopor, ele não vem, ele tava apoiado assim em umas peças de papelão, tava bem encaixado, mas ele falou, ele, quando vem novo, ele vem no isopor. Aí ele, eu falei, porra, não brinca, velho. Aí ele virou e tinha um negócio escrito na parte de trás, com um lápis assim, ele falou, já foi usado, já foi pendurado e tal, eu falei, puta cara, eu já sei o que que é isso, porque tinha um negócio escrito de tipo, remessa especial, qualquer coisa que o Vale, eu falei, isso é aparelho refurnished, como é que fala? É calchutado, recondicionado. Recondicionado, provavelmente é um aparelho que deu problema, foi pra LG, sei lá, a garantia não cobriu, deram um aparelho novo e arrumaram e botaram pra revender, só que o cara não me falou que era um produto de outlet, um produto que foi recondicionado e tudo mais. E daí eu falei, porra, não brinca e tal, só que cara, eu tava numa situação assim, o Michel falou pra mim, cara, põe no carro e vamos lá devolver. Eu falei, brother, mas amanhã o cara vem instalar, esse cara que me vendeu não tá nem me atendendo mais, né? Então assim, eu tomei uma pirueta que eu ainda preciso ver como que eu vou resolver, porque o ar foi instalado, tá lá na sala, tá funcionando, mas o técnico que é um autorizado da LG me falou que provavelmente essa peça não tem garantia da LG mais, a garantia seria com esse cara da loja, que aparentemente não é um cara honesto, né? De cara... Aparentemente não, com certeza, o cara não é honesto. O cara vendeu um ar-condicionado novo e botou no carro um ar-condicionado recauchutado, sabe? Um filho da puta. É isso, o ar-condicionado foi vendido como novo e não é novo. É um pilantra do caralho. Inclusive, eu pedi pro Bubu contar essa história aqui porque eu gosto de, às vezes, jogar as coisas pro mundo, né? Então, até vou pedir ajuda pra galera que tá ouvindo Derivado Cast. Nós estamos com esse problema. O ar-condicionado tá instalado, o cenário já tá lá construído, só que a gente precisa resolver isso, foi um investimento caro, a gente não quer ficar com o ar-condicionado usado que não vai ter problema. Então, quem estiver ouvindo aí, tiver contato com a LG, ou tiver algum negócio de ar-condicionado em São Paulo, quiser dar uma forcinha, a gente faz aquela permuta, faz os stories, conta um Derivado Cast, vem dar uma forcinha aqui pra gente, porque, cara, que sacanagem isso, sabe? A gente vai lá, confia no cara, e agora pra tirar da parede, porque assim, toda vez que você coloca e tira um ar-condicionado da parede, você tem que pegar um técnico e é 750 reais, sabe? Toda vez é uma grana pra tirar e pôr. É uma grana. Então, assim, o cara vai fazer pra gente um laudo mostrando que realmente a gente foi enganado e tal, mas assim, é centro de São Paulo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá, o cara vai devolver, sabe? A gente já começa a prever a dor de cabeça que vai ser ter que lidar com essa pessoa desonesta. Então, se eu estou mandando aqui pro Derivado Cash, vai que surge uma solução inesperada, vai que a gente encontra alguém aqui que quer dar aquela forcinha e ao mesmo tempo ganhar divulgação. Derivado Cash, bomba, né? Então, quem ajudar vai ser recompensado. É isso aí. Ah, que depressão. Não, fiquei triste com essa história.